Vamos, que o baile precisa continuar, gente. Oi, gente, vamos fazer assim. Viva o nosso amigo. Desejamos a vocês aquele ano e aquele Natal bem bonito. Para o nosso pessoal que está sentado nas vendas também, aquele Natal e aquele ano novo. Obrigado pela gozada de vocês, tá? Espero que no próximo ano nós estamos aqui. Só vamos ficar dois domingos fora, dia 7, estamos de volta fazendo o nosso baile aqui. E essa alegria total, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Vamos levantar o nosso salão, salão. Cadê o Marcelo? Marcelo está aqui. Marcelo! O Marcelo não vim, Marcelo. Marcelo! 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 Aí vem o correio. Marcelo! 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 porque aí, o doutor não pode sair, não pode mandar essa fotografia para a delegacia, não, se não, complica, não, se não o doutor não vai sair, não pode mandar essa fotografia, ou? Obrigado.